Oi, tudo bom? Meu nome é Vitória Ferreira e não você não está no canal errado Eu estou invadindo o canal da Ana porque nós vamos fazer vídeos em colaborações Esse daqui nós vamos falar sobre transição capilar E o que está no meu canal é sobre autoestima e autoaceitação Falando um pouquinho sobre mim, eu também sou youtuber e blogueira, enfim, todas essas coisas Meu canal é sobre comportamento feminino, então eu englobo estilo de vida, autoconhecimento, questões sociais E eu também falo sobre o meu cabelo ondulado e esse finalzinho da minha transição capilar Eu espero muito que vocês gostem do meu conteúdo e façam parte da minha família aqui na internet Oi gente! Sim, como vocês perceberam, o vídeo de hoje aqui no canal é uma collab à distância com a Vicky E deixa eu explicar pra vocês aqui A Vicky, eu conheço ela já tem muito tempo, desde a época que eu nem tinha canal no YouTube, né? Que eu tinha só blog A gente se conhece desde essa época, na época que a gente começou ali no blog E eu lembro que nós duas tínhamos o cabelo alisado E a Vicky, a gente nem imaginava que um dia eu ia passar pela transição capilar E a gente foi acompanhando uma outra desde essa época, assim, do inicio do blog Lá pra 2012, 2013 E aí eu passei pela transição capilar e recentemente, assim, nos últimos meses, nos últimos anos A Vicky decidiu passar pela transição também E eu fiquei super feliz quando eu vi ela compartilhando, sabe? E o mais legal pra vocês é que ela tem o cabelo totalmente diferente do meu O cabelo dela é ondulado e ela tá no finalzinho da transição Então se você aí tem o cabelo ondulado ou até mesmo tá em transição Vocês vão amar o canal dela, né? Porque tem vários conteúdos sobre isso E a gente decidiu gravar esse vídeo juntas, né? Juntas, longe E aí esse mês o canal dela tá fazendo vídeo novo todo dia Em especial 100 mil inscritos dela Então parabéns pra Vicky E ela tá fazendo várias colaborações assim Então eu fiquei super feliz de poder participar dela ter me convidado Porque realmente eu imaginei que seria um conteúdo muito legal aqui pra vocês, né? Pra gente poder dar essas dicas Então a gente trouxe 10 dicas pra vocês Só sobre transição capilar E o mais legal é que as dicas que eu ainda não dei Ela vai dar pra vocês Então assim, vai tá bem dinâmico o vídeo Vai tá recheado de dicas Pra você aí que tá nessa fase tão difícil Mas fica firme Que a transição capilar é uma fase muito importante Por mais que seja difícil, né? Eu sei que é Mas é uma fase muito boa Então aproveite Mas sem muito enrolar aqui no início E vamos logo pras dicas Bom, a minha primeira dica Pra você lidar, né? Com a transição capilar É basicamente cuidar do seu cabelo Cuidar do seu cabelo por dentro Às vezes a gente se preocupa muito Em como ele está aparentando Em como é quando você olha pro espelho Mas esquece de cuidar dos fios, sabe? E cuidado é muito importante Um cabelo hidratado, nutrido É completamente diferente Até mesmo na aparência Do que um que não é cuidado Então eu indico muito o coronelograma capilar Principalmente porque é nele que você consegue perceber Exatamente o que o seu cabelo mais precisa Se ele precisa de uma hidratação Ou seja, de água De nutrição Ou seja, de óleos Ou de uma reconstrução O meu cabelo, por exemplo Que é um cabelo ondulado Ele necessitava muito de hidratação Principalmente na fase da transição capilar Que é exatamente quando a progressiva está saindo E ela deixa o cabelo, né? A segunda dica é evitar ao máximo Passar chapinha e secador no cabelo Eu sei que quando está com aquelas duas texturas A gente fica ali com vontade de ir lá Fazer uma escova, passar uma chapinha Pra se sentir mais bonita Só que a chapinha e o secador Por mais que não sejam químicas Esses equipamentos também agridem o cabelo E também façam com que o seu cabelo estique E tenha mais dificuldade de voltar ao normal Então por isso que tem gente que está na transição Mas continua escovando E o cabelo parece que não fica natural logo Então tenta desapegar dessas coisas Tenta ficar com o seu cabelo o mais natural possível Que com certeza sua transição vai ser muito mais rápida Secar o cabelo é um processo essencial na finalização Principalmente quando você ainda tem muita progressiva no seu cabelo Porque nenhum produto Ou dificilmente um produto Vem ser uma progressiva Que é uma química forte, né? Então não adiantava nada Eu fazer a melhor finalização Uma fitagem extremamente estruturada Se eu deixasse secar naturalmente Assim como ele está agora, por exemplo Não adiantava Porque ele ia secar E a parte com o progressivo ia ficar totalmente reta E aí o que eu descobri Durante o período da minha transição Que se eu deixasse o meu cabelo secar É... encolhido Ou seja, em um plupim Amarrando camiseta Pra ele ficar encolhidinho Ou com um difusor O efeito do creme O efeito da finalização Ficava um pouco mais forte no meu cabelo É claro que o progressivo é assim É um negócio difícil, sabe? Dificilmente vai ficar super definido o seu cabelo Principalmente se você tem o cabelo mais caixinho A diferença é mais chocante Mas eu acho que essa diferença pode ser um pouco disfarçada Dependendo do jeito que você seca o seu cabelo Quarta dica é amassar bastante o cabelo Com um creme mais consistente Era o que eu fazia assim na minha transição capilar Quando eu queria usar o cabelo solto Eu pegava um creme bem denso assim Bem consistente Ia amassando, gente, demais Eu até usava papel toalha às vezes Porque ajudava a ficar mais definidinho É tipo uma texturização amassando o cabelo mesmo Porque aí essa parte que você tá amassando Ela vai formar umas ondas e vai disfarçar com a parte que tá crescendo, entendeu? Com a parte que tá crescendo natural Então, fica a dica aí pra vocês Eu sempre ouvi que vitamina T é a melhor coisa pra transição capilar Que é basicamente passar a tesoura Desde o início eu meio que desapeguei muito, sabe? Do meu cabelo com progressiva Eu ainda tenho um pouquinho Inclusive, acabei de marcar o meu último corte Mas eu sempre tive a ideia de que aquele cabelo com progressiva Já não era meu Já não me pertencia mais Então, toda vez que eu tinha um comprimento confortável Que eu me sentia à vontade pra já cortar bastante Eu ia e cortava Eu não deixei o meu cabelo ficar enorme em nenhum momento Porque o meu objetivo naquele período Era ter o meu cabelo natural Não ter o meu cabelo comprido Entende? Foi assim, a minha salvação Porque eu percebi que quanto mais eu tirava progressiva Mais as coisas ficavam fáceis E é claro, não tô falando pra você Faça o Big Shop logo Tira tudo, rapa o seu cabelo, sabe? Porque eu acho que você precisa fazer o que você sente confortável Mas é fato Cortar facilita muito as coisas A minha próxima dica é você fazer um corte de cabelo mais repicado Na época da transição Pra dar mais forma pro seu cabelo Eu lembro que quando eu comecei minha transição Uma das primeiras coisas que eu fiz Foi fazer um corte, assim, bem repicadão no meu cabelo Porque ajudava demais a disfarçar E também realçava mais as partes cacheadas Que geralmente é a parte natural Ela fica mais por dentro, né? Que é a de fora Quem tá em transição sabe Aquela parte que tá por cima do cabelo Ela sempre fica mais esticada Então faz um corte mais repicado, sabe? Com mais camadas Que aí vai dar a impressão de que ele tá mais cacheado, entendeu? Vai dar a impressão de que ele vai tá mais cacheado Porque vai dar mais forma pra aquelas partes que ainda estão esticadas Texturização é uma coisa que eu sempre tive muita preguiça de fazer Mas que é muito legal pra um evento ou festa Que é óbvio, você não quer tá com aquela bagunça de duas texturas super diferentes, né? Então existem diversas texturizações O Babyliss é uma texturização, por exemplo Que eu usei muito na minha transição Eu fazia Babyliss só onde ainda tinha progressiva, sabe? Pra não danificar o meu cabelo natural Mas ao mesmo tempo dar uma unifabizada Mas também tem as texturizações de coquinho, de trança Enfim, tem várias texturizações Principalmente aqui no YouTube, né? Que tem muitas opções, muitas minhas ensinando E eu acho que é uma coisa muito legal pra se fazer em eventos importantes Já que pra mim não é uma coisa que funcionava no dia a dia, sabe? Eu realmente tinha muita preguiça A próxima dica, que pra mim é uma das coisas que mais fez diferença na minha transição Que é fazer muitos penteados e usar acessórios Eu lembro que às vezes eu acordava de manhã pra ir pra escola O meu cabelo estava uma coisa que eu não seria explicar Se eu fosse arrumar ele, tipo, molhar, passar creme Pra usar ele solto, demorava Então eu gostava muito de fazer penteados Eu ia fazer um coque ou prendia, tipo, sei lá, um rabo de cavalo Colocava num laço Eu gostava muito de inventar Então, sei lá, não tenha vergonha Não tenha medo de se jogar nos acessórios, nos penteados Faz uma trança, prende um coque Gente, coque é tudo, sabe? Coque só Então se joga nos acessórios e nos penteados A minha última dica é Não faça transição capilar pra ter o cabelo de alguém De alguém que você admira Simplesmente porque você nunca vai alcançar aquele cabelo Porque as pessoas são diferentes E mesmo que, por exemplo, o meu cacho é o 2B Se você encontrar outra menina com um do lado 2B O nosso cabelo vai ser completamente diferente Porque a nossa genética é diferente A textura do fio, a grossura do fio, a porosidade do fio Tudo é diferente Então se você criar como objetivo ter o cabelo da fulana Você vai acabar se frustrando e se decepcionando muito E é muito mais provável que você acabe desistindo, sabe? Porque vai ser um objetivo inalcançável É muito legal ter inspirações, sabe? Assim como a Ana foi a minha maior inspiração pra minha transição capilar Mas eu sabia que o meu cabelo nunca ia ser como o dela Porque mesmo fazendo muito tempo que eu tive meu cabelo natural Eu lembrava que o meu cabelo não era muito cacheado Então eu sabia que eu não ia ter aquele cabelo Mas a autoestima, a autoconfiança, a coragem de aceitar o cabelo que a Ana teve Me inspirou pra fazer o mesmo comigo Então essa inspiração é importante Mas querer ter o cabelo de outra pessoa não é nem um pouco saudável A minha última dica parece um pouco clichê Mas depois que você entende ela faz toda a diferença na sua vida Que é não ligar pros comentários maldosos É tenha realmente foco na sua transição, sabe? Tenha foco Porque se você começa a ligar pros comentários aqui negativos que estão ao seu redor Você se frustra, você fica triste, você fica magoada Então foca ali no futuro, na sua transição, no seu cabelo natural lindo e maravilhoso, entendeu? Então leve a transição capilar realmente como um objetivo, sabe? Eu sei que é uma autoaceitação Mas leve essa sua autoaceitação como um objetivo Tipo, eu vou conseguir, sabe? Não é impossível, vai dar tudo certo Então tenha foco, sabe? Não liga pro que os outros estão falando Porque, né, gente? Na vida as pessoas falam de tudo Então se você tá com o seu cabelo alisado, as pessoas vão falar Se você tá em transição, as pessoas vão falar Se você deixa ele todo natural, as pessoas vão falar Então, assim, é não ligar mesmo Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com a Vicky Eu amei gravar junto com ela, mesmo sendo a distância E eu espero que vocês tenham gostado também A gente preparou o conteúdo pra vocês com muito carinho A gente montou os roteiros juntas Então cliquem muito aqui em gostei Se inscrevam no meu canal E também se inscrevam no canal da Vicky Pra vocês ficarem de olho nos vídeos que ela tá produzindo esse mês, né? Especial Vicky todo dia Tá tendo vídeo novo todo dia no canal dela Então fiquem de olho, se inscrevam Assistam os vídeos dela porque o conteúdo dela é incrível Ela faz tudo muito bem feito Eu admiro super o trabalho dela Por isso que eu fiquei tão empolgada pra gravar junto com ela Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha participação aqui neste canal maravilhoso Que eu sou muito fã Aquele momento fã-girl Mas é isso, gente Um enorme beijo E não se esqueça de ir visitar o meu canal Pra ver o nosso vídeo juntas Então é isso Muito obrigada, Vicky, pelo convite E muito obrigada a todos vocês que nos assistiram Um beijo E tchau 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 Tchau